Sol forte é sinônimo de verão amazônico, que começa no mês de julho e se estende até início de outubro. E além do forte calor, vem o aumento no número de queimadas, principalmente em área urbana. 90% dos focos de calor ocorrem no sul do estado, mas aqui na capital as ocorrências também preocupam. Este ano, só de 1º a 22 de julho foram registradas na capital 32 ocorrências de incêndio pelo Corpo de Bombeiros. No mesmo período, foram registradas 25 ocorrências no interior do Amazonas. A maioria das queimadas em área urbana é decorrente da ação humana, especialmente da queima de lixo. Mas algo que para muitos é considerado simples, como jogar um cigarro no chão, por exemplo, também pode causar muitos estragos. Os bombeiros pedem ajuda da população para evitar a queima de lixo que provoca incêndios, principalmente porque o efetivo é pequeno. Eram previstos 1.735 bombeiros militares para atuarem no estado, mas o quantitativo é de apenas 651. E apesar disso, a gente está apresentando esse déficit, os nossos militares atuam, trabalham, se desdobram no sentido da gente conseguir cumprir todas essas demandas. Por conta disso, é interessante que a população seja consciente e colabore com o serviço do Corpo de Bombeiros. Fazendo o quê? Não fazendo as queimadas. A Secretaria de Meio Ambiente recebeu novos equipamentos e, em parceria com outros órgãos ambientais, montou uma força-tarefa para conter as queimadas, principalmente na região metropolitana e no sul do estado. E também de maneira mais ampla agora, essa fase ali, aquela área ali de fronteira, como eu falei antes, no sul do estado, com o Mato Grosso, Rondônia e Pará, que é a área do avanço dessa fronteira agrícola. E que se isso não for coordenado, a gente tem um aumento e uma concentração maior dos incêndios nesse período, nessas áreas. Além de danos ao meio ambiente, as queimadas também geram graves danos à saúde devido à fumaça. Nessa época do ano, é comum o aumento de pessoas que apresentam doenças respiratórias e, por isso, lotam as unidades de saúde. Nessa época do ano, é comum o aumento de pessoas que apresentam doenças respiratórias e, por isso, lotam as unidades de saúde.